Estão todos presentes aqui neste papel, está o nome de todos os artesores de Atenas que foram considerados capazes de interpretar a nossa peça no banquete do casamento de Teseu e Poli. Vou chamar um por um para ver se falta alguém. Não seria melhor você nos contar primeiro o enredo da peça e só depois contar o nome dos atores? Bem, a peça é a mais lamentável comédia e a mais cruel morte de Piramo e Tisbe. É uma obra-prima e deve ser muito divertida. Agora, Marmélio, pode falar o nome dos atores e dizer o papel que cada um vai fazer. Fundilis Tesselon? Presente. Você está escrito para o papel de Piramo. E quem é esse Piramo? Um tirano ou um amante? Um amante que se mata muito galantemente por questões de amor. Então terei que derramar muitas lágrimas. Se depender de mim, provocarão tempestades lhe choram. Mas se bem que eu acho que eu também faria um ótimo tirano. Ah, mas eu também faria um ótimo Hércules. Bem, vamos aos outros. Flauta, remenda, folhas. Presente. Você ficará com o papel de Tisbe. E quem é Tisbe, o nobre cavaleiro? Não, ok. É a amada de Piramo. Papel de mulher, não. Afinal, eu já tenho até barba. É minha pirata. Mas mal, você vai representar de máscara. E aí poderá afinar a voz o quanto quiser. Família do Alfaiate. Presente. Você ficará com o papel da mãe de Tisbe. Fucinho funileiro. Presente. Você ficará com o papel do pai de Piramo. E eu, o pai de Tisbe. E o marceneiro aconchego. Presente. Ficará com o papel do leão. Leão? E já tem a sala do leão? Vocês sabem que eu fico gado quando eu fico nervoso. Você poderá improvisar. Não se preocupe. Bastará rugir. Espero que vocês decorem o papel de vocês até amanhã à noite. Então, assim que a lua brilhar, nos encontraremos no bosque do palácio. Que fica uma légua daqui. Para ensaiarmos longe de olhares furiosos. Não falte. E lá estaremos para ensaiar a peça com muito empenho e coragem. E muita diversão. Até, município.